Vendo assim, é difícil acreditar, mas essas duas cadelas e os filhotes foram abandonados nessa área que fica entre o setor London Park e o aterro sanitário de Goiânia, na região noroeste da capital. Alguns filhotes ainda estão bem pequenos e amamentando. As cadelas são dóceis e gostam de carinho dos visitantes. Os sete filhotes correm de um lado para o outro, brincam e chamam a atenção de quem passa pelo local. Quando esse músico esteve pela primeira vez nas proximidades do aterro sanitário de Goiânia, eram duas cadelas e doze filhotes. Esse vídeo foi feito pelo Fernando quando ele encontrou os animais. Isso aqui é um lixão de Goiânia. Lixão ali em cima e todo abandonado. Olha o tanto, cara. Ih, você está me sujando. Aqui onde alguém fez uma casinha para eles. Alguns dos filhotes filmados pelo Fernando não estão mais aqui. Podem ter sido adotados. A maioria ainda está no local. Quando eu passei, não percebi, saíram tudo correndo. Eles estavam dentro dessa casinha aqui e saíram tudo correndo atrás do carro. Vários pequenininhos. Depois que eu vi que eram dez pequenos, com a mãe debilitada e mais três cachorros maiores. A mãe estava mais debilitada do que está hoje ali, né? Com certeza, né? Agora os próprios moradores estão pondo comida aqui, né? Trazendo alimentação, água e fizeram esse abrigo para eles aqui, provisório. E o Fernando não é o único que vem dando a atenção aos animais que foram abandonados no bairro. Nossa equipe registrou a chegada desse casal. José Cardoso e a mulher foram recebidos pelas cadelas, que fizeram festa com a aproximação deles. Pela recepção, vocês vêm com boa notícia para eles. É, só a água que a gente traz todos os dias, né? E comida. Hoje nós estamos trazendo água, porque comida o pessoal está trazendo para eles aqui também. Tem quanto tempo que esses bichos estão aqui? Ah, tem mais de um mês, né, Lóris? É uns dois meses que tem. Tem filhotes aqui de pelo menos duas ninhadas, né? Duas ninhadas. A cachorra pintada, ela tinha cinco cachorros e essa outra, sete. Militar da reserva, José Cardoso e a mulher moram perto do local onde os animais foram abandonados. Durante a visita, eles lavaram os reservatórios e colocaram água limpa para os bichinhos. É um ser vivo. É um ser vivo. Eles não podem ficar sem comida. Eles não podem ficar sem água. E outra, a gente fez uma cobertura aqui, ó, bem arrumadinho. Foi ele que fez. Todo dia nós trazia. E não passou frio e nem sede e nem fome. Graças a Deus. Olha que cachorra linda. E estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Esses vídeos feitos pela Aparecida mostram os primeiros filhotes logo que eles foram abandonados numa caixa de papelão. Aqui, ó, abandonado aqui, ó, desde cedo, os cachorrinhos. A cachorra não tá aqui agora não. Eu já coloquei água e comida. Agora eu vim trazer mais água. Dias depois, essa outra cadela também foi deixada no local com sete filhotes. Os primeiros animais foram deixados aqui há pelo menos dois meses. O seu José e a dona Aparecida estavam fazendo caminhada aqui na região quando perceberam os primeiros animais. A partir daí, eles começaram a trazer comida, água. Essa proteção feita com pedaços de móveis aqui também, tudo isso aqui acabou sendo feito por eles aqui, né? E todos os dias é esse trabalho de vir aqui, trocar água pra não deixar virar criador de mosquito, mas sempre aí trazendo comida e água para os animais, né? Isso, é. Todos os dias a gente faz isso. É uma missão que a gente tem. É muito gratificante. Então, todo dia a gente já percebe que os animais já chegam fazendo festa com vocês. Eles vêm me encontrar, eu tenho vários vídeos aqui deles, de correndo, quando me veem, eu brinco com eles, meu netinho adora. E a gente vem, aí de vez em quando a gente doa. Esses dias eu doei pra um casal. E ainda tem vários aqui, né? Tem vários, gente. Eu já coloquei meus status, ni, face, no Instagram, mas o pessoal não tá querendo os cachorros. E esse não é um caso isolado. O abandono de filhotes, apesar de ser crime e ter pena alta, vem chamando a atenção em Goiânia e cidades da região metropolitana. Abandonar animal em qualquer local onde ele não tenha segurança, em local ermo, local habitado, mesmo que seja em um local onde as pessoas tenham acesso a ele, considerando os riscos que esse animal corre ao ser abandonado, sem alimentação, sem tratamento, podendo ser atropelado, agredido, atacado, isso configura crime de maus tratos porque é um ato de abuso contra o animal. Hoje, a pena pra quem abandona um cão e gato é de até 5 anos de prisão. Na Vila Santa Helena, na região de Campinas, em Goiânia, dona Cleusa, de 71 anos, acolheu na casa dela esse tanto de filhotes que tinham sido abandonados numa estrada vicinal. Isso foi há dois meses. Esse vídeo mostra os filhotes numa caixa plástica, assim que foram resgatados, bem novinhos. A intenção era entregar os animais para a adoção. O tempo foi passando, ninguém se interessou em adotá-los e os animais estão crescendo. E dona Cleusa já não sabe mais o que fazer, já que não tem como ficar com os cães. Eu não estou dando conta de bandeiras aqui, eu já tenho três aqui. Então, eu queria muito a sua ajuda de vocês aí, porque o problema de castração, de um mal lá pra eles, de uma ação. Eu sou aposentada e o meu filho é pouco, eu não estou dando conta. Nesse lote baldio, no bairro Capuava, uma cadela pariu e os filhotes ainda estão no local. Os moradores estão preocupados com os animais. A cadela vai nas casas se alimentar. O medo dos moradores é que os filhotes sejam atropelados ou queimados pelo fogo, comum nessa época do ano em terrenos baldios. Ah, não, achei que tinha levado mais, ainda tem cinco aqui. Um mais lindo que o outro, todos estão gordíssimos. No condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, próximo a Jô 040, 12 filhotes foram abandonados, também em um lote baldio. Sofia, de 11 anos, está preocupada com os bichinhos, que podem ser atropelados na rodovia. Eles estão crescendo e começando a ir para a rua e, nisso, os caminhões têm que desviar deles. Então, quando nós viemos, nós pegamos eles e colocamos lá dentro do lote baldio. E esse lote baldio fica em frente, a GO 040, então nós temos medo deles saírem e ir para a GO. No setor Oriente Ville, próximo ao Anel Viário, essa outra cadela pariu nove filhotes no meio do mato. Nessa loja do Parque Oeste Industrial, próximo à BR 060, a cadela que foi abandonada entrou e pariu seis filhotes. O dono da loja já pediu ajuda a ONGs e as autoridades, mas ninguém se dispôs a adotar ou acolher os animais. No Jardim do Cerrado, próximo à saída para a Trindade, seis filhotes foram deixados debaixo dessa mangueira. No Jardim Dom Bosco II, em Aparecida de Goiânia, esses três filhotes foram abandonados na porta de uma casa. Soltaram três cachorrinhos aqui, minha câmera vai pegar ali, ó. Eu vou puxar para ver quem foi abandonar três cachorrinhos aqui, ó. Em março deste ano, a Prefeitura de Goiânia inaugurou uma UPA veterinária para atender os animais de famílias carentes. A UPA funciona no setor Jardim Balneário Meia Ponte. Entre os serviços oferecidos estão as cirurgias de castração. A UPA VET é destinada para os moradores de Goiânia, é uma unidade mantida pela Prefeitura através da AMA. As pessoas que precisarem de atendimento, não só consulta, mas até cirurgias, inclusive de castração, pode procurar a UPA VET. Temos o atendimento lá de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E a única exigência é que o morador tenha cadastro, o cadastro único do governo, que vá demonstrar a sua hipossuficiência, a sua necessidade de um atendimento por parte do município. De acordo com essa delegada, do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás, a castração pode evitar o aumento da população de cães e gatos abandonados nas ruas. A maioria dos animais que são abandonados, principalmente ninhada de filhotes, é porque o animal não foi castrado e essa família não consegue, não fica aí com essa quantidade de filhotes e acaba abandonando. Então o número de aumento de filhotes tem aumentado bastante e a gente sabe que uma ação importante para evitar o abandono é a castração desses animais. De fato, a castração seria a melhor forma e mais eficiente para evitar o aumento no número de animais abandonados nas ruas. Por ser um procedimento caro, a castração faz com que muitas famílias prefiram continuar com os animais adultos e abandonar os filhotes. Ou então, abandonam as gatas e cadelas quando descobrem que elas estão prenhas. No Brasil, não existe uma política popular de castração bancada pelo poder público. São poucos os estados que oferecem esse serviço. E aí, quem precisa levar um animal para fazer uma castração em uma clínica particular, precisa pagar entre 400 e 1.200 reais. Quem não consegue acesso a essas clínicas particulares, recorrem a ONGs ou a projetos como esse aqui, que foi criado pela Sibeli e que oferece castração a preços mais acessíveis. A Sibeli vem lutando muito, inclusive ela estava mostrando para a gente, esses pontos aqui no mapa mostram que são cidades interessadas em levar o projeto dela. Nesse caso aqui, Sibeli, quando vocês são contratados para levar o serviço de castração até uma cidade, o que é oferecido nesse serviço? Via convênio, nós levamos ao município um serviço global, completo, que envolve a cirurgia de castração. Fazemos o hemograma do bichinho, tem a triagem médica, é feita a castração, a pessoa responsável pelo animalzinho vai assinar os documentos, vai levar a receita para casa com o kit da medicação, usando o colarzinho, usando o pijama cirúrgico. E a grande novidade, nós estamos trazendo agora a microchipagem de cada um desses indivíduos que passam pela cirurgia, ou seja, a prefeitura local vai ter condição de monitorar esses animais daí para frente. Então, o protetor que deixa o animalzinho solto na rua, fazendo o rolezinho, vai poder ser acionado pela cidade no sentido da guarda responsável e vão poder saber quantos animais verdadeiramente vivem em situação de rua. Ou seja, vai ser a primeira vez que os municípios goianos vão estar tendo condição de fazer um censo verdadeiro do número de animais que vivem em situação de rua no estado de Goiás. Vocês vão então com o ônibus e acabam oferecendo esse serviço por um valor mais acessível, mas já está tudo incluído, né? Todo o material incluído. Sim, a gente fala que é um combo de serviços e produtos que atendem a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Aqui nós temos um cuidado pré-cirúrgico, que é com os exames e a triagem médica, o cuidado da técnica operatória, que é mais indolor, porque é minimamente invasiva, não precisa de internação, né? E esse cuidado pós, que é o uso do pijaminha, o uso do colar e o uso da medicação, para o animal não estar suscetível a processos inflamatórios ou infecciosos depois da cirurgia. Cibeli é advogada e professora universitária na área de direito ambiental, além de militante de causas animais. Durante muito tempo, ela fez parte de ONGs que a acolhiam e davam abrigo para animais abandonados. Mas diante de tantos casos de animais nas ruas, ela decidiu que era preciso investir na castração. Criou essa clínica veterinária, que fica na região do bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia. Aqui são feitas até 20 castrações por dia. Só que oferecer a castração a preços populares não foi suficiente para atender a população carente. Foi aí que a Cibeli decidiu criar um instituto e investir nesse ônibus, transformado em clínica veterinária, que tem capacidade e equipamentos para castrar até 50 animais por dia. Ele é igualzinho um avião, né? Então aqui a gente já carrega tudo direitinho. Aqui é feito o exame de sangue. Essa parte, o animalzinho é anestesiado, faz a pré-sedação. Aqui a gente tem a questão da cirurgia em si. Uma cadela a cada 12 minutos. Central de oxigênio. Aqui ficam todos os equipamentos, quando a gente está viajando, né? Todos os equipamentos. Fica o ultrassom, aparelho de anestesia portátil, tudo aqui, nessa bancada. E aqui nós temos os kits esterilizados, que eu vou mostrar para vocês. Os kits de medicação e os pijaminhas, que o bichinho já sai usando um pijaminha. Então aqui nós estamos praticamente no departamento de expedição, né? Quando nós estamos em operação, o bichinho fica internado com aquecedores. Cada bichinho tem um aquecedor. E ele vai embora para casa, nessa portinha aqui. Abriu essa portinha, aí o bichinho já pode ir e ser feliz. Por causa de questões burocráticas, o ônibus ficou parado por mais de um ano. E só agora voltou a percorrer o estado de Goiás, fazendo castrações de cães e gatos. Foram 330 animais castrados em apenas sete dias, em duas cidades goianas. Esse aparelho, que faz exames para detectar doenças nos animais, é um grande aliado no projeto. Como o projeto do ônibus de castração, conhecido como caravana ao móvel, não visa lucro, só pode ser contratado através de convênios com as prefeituras municipais. Eles devem entrar em contato conosco, através do instituto. Nós vamos delimitar quantos animais eles desejam fazer a cirurgia. Vamos protocolar o projeto no conselho. Uma vez aprovado, nós vamos fazer o agendamento para chegar até a cidade deles. E enquanto projetos de castração de animais não forem implantados pelos gestores públicos, cenas como essas de animais abandonados nas ruas e terrenos baldios vão continuar chamando a atenção. Apesar da boa vontade, as ONGs e voluntários sozinhos não conseguem abrigar tantos animais rejeitados. Saída é castração, né? Castração, gente. Quem tem seus cachorros, castra, fêmea, principalmente as fêmeas. E aqui tem duas fêmeas. Se não forem castradas, logo, logo tem mais filhotes. Daqui uns dias, mais filhotes, Aloares. Mais filhotes. Infelizmente, vai ser.